Agora a gente tem realmente um retrato do que é o transporte, a gente tem um retrato de quais são as deficiências e também agora nós podemos fazer vários diagnósticos, por exemplo, na questão das embarcações. Está muito claro que a gente precisa ter um programa de incentivo a inovar, a renovação da frota de embarcações para o transporte passageiro na Amazônia. Então, a partir desse estudo, a gente também tem um retrato muito claro dos terminais, o que a gente pode chamar de terminais ou atracadouros, e qual é a necessidade de investimentos. Nós sabemos que o seguinte, na Amazônia não tem uma cultura, eu tenho certeza que no Brasil todas as cidades têm uma rodoviária organizada, só que o seguinte, às vezes não tem um terminal hidroviário com a estrutura necessária. De forma prática, o que vai ser feito? Vão chamar os operadores, quem opera esses terminais, governo, para melhorar isso, vai gerar algum estudo? No aspecto da ANTAC, vai servir para a regulação, para a gente buscar uma melhor eficiência na prestação do serviço. Agora, nós vamos conversar com cada estado, nós vamos fazer essa apresentação em todos os estados, mostrando exatamente esse retrato. Por quê? Porque nós regulamos só o transporte interestadual. Nós temos 59 linhas da regulação da ANTAC, de mais de 300 da Amazônia como um todo. Então, o que acontece? Nós podemos contribuir com esse estudo com os governos do estado e o governo federal. Hoje, estavam aqui vários representantes do governo federal, o Ministério do Transporte, CPL e assim por diante. Bom, o estudo diz que hoje são cerca de 9 milhões de passageiros e quase 5 milhões de toneladas. Ele aponta também que em 13%, até 2022, seria anualmente se houver investimento ou já é uma projeção sem investimento? Essa é uma projeção sem investimento da forma com que está vindo. E outra coisa, são quase 9 milhões de passageiros dentro do universo de 12 milhões e meio que tem de habitantes da Amazônia. Você vê um universo muito grande. Você fala o seguinte, ah, 5 milhões de toneladas. Mas isso aí é o que alimenta os principais pequenos municípios de toda a Amazônia. Na avaliação do senhor, o estudo surpreendeu? Era isso que se esperava? E como o senhor avalia a qualidade? É ruim? Não, com certeza surpreendeu, mas a gente só tinha o achismo. Nenhum estudo até hoje tinha sido concluído sobre transporte no aspecto geral da Amazônia como um todo. Nós poderíamos fazer, a ANTAC, fazer só da linha interestadual, mas nós queremos contribuir para o Brasil para o entendimento desse transporte como um todo. O que pode ser feito para que seja um investimento da iniciativa privada, que seja atrativo lá na Amazônia? Porque a gente sabe que na Amazônia há povos muito pobres. E se for fazer um transporte de qualidade, vai exigir também um custo maior, que vai ter que cobrar passagens ou coisas maiores. O que pode ser feito para que isso torne interessante para a iniciativa privada investir? Eu penso que primeiro, os governos federal, estaduais e municipais precisam atuar nessa área. De repente, o seguinte, no Brasil, às vezes você consegue um recurso para fazer uma ponte, mas não consegue para fazer um terminal. Consegue para fazer uma rodoviária, mas não para um terminal hidroviário. Eu vejo o seguinte, já é atrativo. Agora, nós temos que analisar o seguinte, o serviço de transporte passageiro na Amazônia é um serviço público. Então, nós temos que entendê-lo como serviço público. Como que atua o Estado para poder, inclusive, atrair empresas, até para construir terminais, até para melhorar as embarcações. Eu acho que a presença do Estado, e quando eu falo Estado, parece que é só governo federal. Não, eu acho que os governos estaduais e municipais têm que entrar nesse processo. Legenda Adriana Zanotto